Boa tarde, Pablo. Boa tarde. Foi pegar o colinho da mamãe e do papai? Ah, foi, né? Para descansar um pouco para a temporada, né? Os pais acreditam, principalmente seu pai, né? Que é um grande parceiro seu, que está sempre aqui acompanhando os jogos, né? Imagina a felicidade. É, mas ele gosta muito do que eu faço no futebol. Ele falou que o treinador gostou bastante de mim, então ele acredita muito. É, não só ele, né, Pablo. Todos nós acreditamos em você. Você chegou aqui em Paranavaí, que anos mesmo? Cheguei em 2009. Então, e você também... Na verdade, nós temos uma sorte muito grande, quando os atletas de longe vêm para cá, que nós raramente temos problema de comportamento. E você, dentro de campo e fora do campo, tem demonstrado muita disciplina. E eu acredito que esse tenha sido um dos grandes motivos que fez, né? Com que os dirigentes da parte do profissional olhassem para você com bastante atenção. É mesmo, eu sempre fui assim, tive bastante disciplina. Bem fora de campo, eu gosto de ter bastante educação. Isso. É uma característica importante na categoria, né? É. Me fala uma coisa, você começou aqui com a CP? Foi. É. Eu comecei em 2008, lá no 7 de setembro, de Mato Grosso do Sul. Aí depois eu vim para cá. Então você não é do Paraná? Você é de Mato Grosso? Eu sou de Mato Grosso do Sul, JATI. JATI. Família toda lá? Família toda lá. Então acompanhando, né? Vamos ver agora para 2011, no profissional, um sucesso da mesma maneira que você teve. Porque conquistou com a CP agora o título do Jogos Abertos do Paraná. Foi isso? Isso, foi isso. Então, muita sorte, sucesso para 2011. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.